Quando se diz que esta situação é comparável a série 3, não é comparável a série 3. O mundo é muito mais complexo que a série 3. Não há comparação. E isto está relacionado com o dia seguinte. Alguém perguntou-lhe o que fazer no dia seguinte. Se ligarmos depois quando alguns presentes falam no grande congresso e irem fazer, ok, tudo bem, porém, não vale a pena fazer congresso só para discutir ideias. É porque pessoas do congresso conheçam muito bem. A máquina do Estado, muito bem, porque este governo não conhece, e os outros também não. Máquina do Estado e o funcionamento da economia nacional e das finanças. Tem que ter medidas concretas. Senão não vale a pena. Ficamos-te no lado. E eu concordo muito com o José da Luz quando ele diz... Onde é que está o José da Luz? Está bem. É o Estado de exceção, o Estado natural. Ele não está natural. Eu escrevi também que há uns anos... Ainda era o Engenheiro Sócrates para o Ministro, que a crise era previsível e evitável. Previsível era e evitável. Hoje começa a ter dúvida se seria. É claro que aqui a questão da geoconomia e das finanças, e também socorremos mais ou menos dos papas, que são uma boa bengala para nós todos, eles não têm dúvidas sobre os seus interesses, os grandes interesses financeiros, do capitalismo financeiro, não do capitalismo económico, que dominam o político. E eu também me parece, mais uma vez, e repito, que é preciso conhecimento para qualquer intervenção, bom conhecimento dos mecanismos políticos, económicos e financeiros, a nível internacional também, porque algumas das pessoas sentam nas cadeiras de poder e não sabem rigorosamente. Eu tenho alguma experiência de algumas áreas, mas são das minhas áreas. E as coisas não... Eu lembro-me de uma vez de estar numa reunião com o secretário de Estado da Defesa do Luxemburgo, que era o Dr. Eugênio Ramos, ministro de Defesa do Engenheiro Icman. Eu estava em Bruxelas, a Nato. Eu fui numa reunião tumultuosa que houve no Luxemburgo entre os ministros de Defesa, que não foi o nosso ministro de Defesa, foi o secretário de Estado. E o Dr. Eugênio Ramos disse-me assim, Coronel, isto é muito complicado. Não é nada, não são jogos plurais. As pessoas pensam que essas coisas... Não! É uma guerra que só vai para lá quem tiver definidos os interesses, os seus interesses, souber definir os seus interesses. Agora, se eu passei pelo 1-1 da senhora A, B, não vale a pena. Mas são coisas complexas e daí que eu dei alguma... Eu gostava muito do Dr. Vitor Gaspar, pessoalmente. O que achava do Dr. Vitor Gaspar era, ao lado da sua enorme capacidade, de conhecimentos, etc, 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 que ele não conhecia rigorosamente nada da economia nacional da máquina do Estado. Foi um dos grandes erros dele. Não saber onde é que estava a meter. E, lá na altura, quando se apercebe disso, e muitos membros do Governo têm esse problema. Não conhecem a máquina. Aquela história que eu tradiço na televisão. O ministro de Defesa disse-me a mim isso. O ministro de Defesa, que não sabia nada do que ia fazer. Nem aprendeu. Não. Ele disse-me isso. No dia 28 de outubro, 28 de outubro de 2011, da sessão de abertura das aulas do Présimo Militar. Há ali um... Como é que se chama? Um hall, uma entrada e tal, e tal, e tal. Estavam as pessoas a conversar e eu cheguei, eu conhecia. Então, o senhor ministro conversava a votar e tal. Ele conhecia-me, talvez de vista e tal. Então, como é que se sentem as novas funções? Ah, o senhor Salastro. Muito complicado. As pessoas vêm falar comigo e me dizem o que eu tenho que fazer. Pai, mas é natural. Mas eu disse aquilo que agora mais descontraído. Depois, quando eu disse isto na televisão, ah, manda uma reflexão contra mim, que era mentira, não é? Porque eu mandei depois ao chefe de gabinete, que é um homem muito bom, muito sério, muito competente, que agora é o Major-Jornal Clare, que trabalhou comigo. Mandei um papelzinho ao Clare via mail, que dá ao senhor ministro para o que é que eu respondo. A falta de memória era aquilo que se mandava. No dia 28 de outubro aconteceu isto. 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 No dia não sei o que aconteceu e tal. E depois, isto tudo. O senhor ministro chamou um homem. Tive lá o terceiro encontro e último. Foi na terça-feira de carnaval de 2012. Terça-feira de carnaval de 2012, que o atual governo já não dava a feriar. Então, tipo, lá das 11 ao meio de dia e não sei o que. E disse tudo que ele tinha a dizer assim. E hoje o que estou arrependido, porque às vezes eu sou demasiado bem educado, acho. Há pessoas que acham que não, mas eu acho que não. Foi não ter dado uma rotura. Porque a data dele foi alertar. Mas está muito cuidado com isto, 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 está muito cuidado com isto. Só para dizer que a questão deste senhor e o comportamento é que há uns meses atrás, no princípio do ano, o Jornal Lourinho de Santos, que é uma pessoa conhecidíssima e com competência grande, etc., e de ética também, esteve com um debate sobre defesa ou soberania, ou a seguir no ponto. O ministro e o Jornal Lourinho de Santos. O Jornal Lourinho de Santos disse qualquer coisa. Eu disse, oh senhor senão, parece que estou a ouvir as associações profissionais militares. Não dá bem? Não dá. Nem vale a pena. E disse outra coisa, pode ficar por todo o Instituto de Defesa Nacional, porque a sessão de abertura foi a conferência era do Dr. António Barreto, também. António Barreto, uma pancada nos partidos políticos, e ele disse, oh, parece impossível, quem quiser fazer trabalho político tem que ir para os partidos políticos, tá? Mas o que eu ia dizer é, nessa terça-feira de Carnaval, eu disse isto, 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 e o que é que estou a preocupar com isto? E ele disse assim, aos senhores, isso é conversa de casera. Isto. Isto. E eu. Isto é o senhor. E eu, mesmo quando estímulo ativo, nunca tive conversa de casera. E agora dou-me mais com serviço de comunidade. Isto foi o que eu disse. E continuei a conversa. Talvez estou a repetir. Tenta-se aí na Calata. Tenta-se aí na Calata. Tenta-se aí na Calata. Muito obrigado, não é maior. Mas isto, venha a propósito... Ah, dos mecanismos. Conhecer bem tudo o que não sabe. Muitas vezes falham por ignorância. Muitas vezes falham por ignorância. Muitas vezes falham por ignorância. Tenta-se aí na Calata. Tenta-se aí na Calata. Tenta-se aí na Calata.